Sabe a sensação que eu tenho, assim, é que a maioria dos políticos não investiu tanto na questão da educação, porque é algo que tu só consegue colher os frutos depois de muito tempo, né? E os candidatos que entram, tipo aí, sei lá, com 30, 40 anos, os caras querem fazer... Eu quero fazer uma estrada soltada pra eu me reeleger. Eu quero fazer uma medida que aparece pra população. E tu plantar uma semente na educação, que eu acredito seja o que tu propõe, talvez tu não vá nem colher isso mais em vida. Assim, tipo, é uma coisa que é a longo prazo, só que ninguém fez. Ninguém plantou essa árvore. Então, mas você falou... Você usou um verbo aí que eu achei maravilhoso. Colher. Colher o quê? O que é que você acha que uma autoridade pública espere colher? Atualmente? É. Dinheiro. Eles querem se reeleger. Eles querem poder e dinheiro. É isso que eles querem colher o tempo todo. Então você não pode esperar nada do plantio. Essas pessoas não vão plantar mesmo. Então, aí é que eu digo. Eu sei que não é simples e não é fácil, mas isso também é fruto da falta de educação dos nossos políticos. É meio que um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso que precisa ser quebrado e transformado em virtuoso de alguma forma. Eu tenho um amigo que diz, Mário, o ciclo virtuoso não existe. Eu falo, claro que existe. Se existe o vicioso, por que não existe o virtuoso? Só que tem que quebrar. E tem que quebrar. Por exemplo, eu visitei recentemente uma cidadezinha, e cidadezinha carinhosamente, porque ela é pequenininha mesmo, deve ter três, quatro mil habitantes, no interior de Santa Catarina. E o prefeito, caminhando comigo pela rua, disse assim, olha, Mário, desculpa que a nossa avenida principal aqui está toda esburacada assim, porque a gente resolveu fazer canalização de água pluvial e esgoto, porque geralmente, quando chovia, enchia muito de água aqui. Eu não preciso falar mais nada. Eu falei, ó, se o senhor não quiser mostrar mais nada para mim da sua administração, eu não preciso mostrar, eu queria parabenizá-lo. Porque é o que a gente está falando, é mais ou menos isso. Tão importante quanto investir em educação, tão importante, é investir, por exemplo, em saneamento básico. Você não vai colher frutos muito rapidamente. E nem importa, eu preciso saber que tipo de fruto você espera colher. compreende? Que tipo de fruto? Você vai plantar o que para colher o quê? Você está plantando saúde, você está plantando educação, você está plantando progresso mais limpo para a sua cidade, por exemplo. Então, você perguntou o que é que eu tenho como proposta, por exemplo, né? Vamos lá, eu tenho dito para as pessoas que me perguntam o seguinte, quem tem que me ofertar as propostas reais, quem sabe da sua necessidade efetiva, são as pessoas que, por ventura, dedicarem um voto de confiança na minha candidatura, por exemplo. Se elas consolidar, porque nós temos ainda as convenções partidárias que devem ocorrer no finalzinho de julho e comecinho de agosto. Só a partir de então é que nós passamos a nos chamar ou considerar candidatos, desde que o registro da candidatura seja feito. Por esse motivo, nem pedir votos nós podemos, os pré-candidatos. E eu acho uma atitude até sensata da justiça eleitoral, compreende? Mesmo que a gente fale, pense, discuta política como estamos fazendo, está correto, não posso pedir porque eu não sou candidato, sou um pré-candidato tentando buscar essa candidatura. Mas penso da seguinte forma, As pessoas precisam escolher alguém, por favor, escolha alguém quando se candidatarem efetivamente. Tente escolher com o raciocínio mais ou menos lógico da justificativa principal que vai levá-lo a votar na pessoa que você escolher. E não deixe de acompanhar o trabalho dessa pessoa para evitar esse tipo de ação que nós comentamos aqui. E se não te atender qualquer atitude, não deixe de cobrar posteriormente, por favor. Porque a única forma de nós... Ah, mas eu não tenho ninguém em quem eu confio. Então, por favor, candidate-se da próxima vez. Tente aproximar-se um pouco mais. Ai, Mário, mas é difícil. Puxa vida, porque eu não sei se... Então, peraí. Deve ter alguém que agrade. Então acabou. Vamos deitar e esperar a morte chegar porque não tem o que fazer. Ou sair do país. Mas você vai sair do país e vai para um país... Não tem política no país que você for? Sim. Só se for uma ditadura. Só se for uma ditadura. Aí é uma questão... Aí é que tá. É uma questão de escolha, né? Então, amigos, com toda sinceridade, a minha... Aí o que eu tenho dito de compromisso, eu não gosto de promessa. Promessa é coisa de santo, por isso talvez chamem de santinho, aqueles negócios que distribuam. Eu não gosto disso. Eu prefiro me compromissar. Compromisso. Ou comprometer, né? Que não é prometer. É diferente. Eu não vou mudar os meus princípios e valores que me trouxeram até hoje aqui. Esses são inegociáveis. Eu não sei onde eu vou poder contribuir mesmo. Porque sou ainda relativamente inexperiente. Eu não tenho medo de dizer isso. Mas não sou burro. E tenho uma boa vivência no relacionamento humano que a vida acabou me ofertando. Eu tenho certeza de que percebo claramente o que é bom e o que é ruim. O que é certo e o que é errado. E o que eu pretendo, com toda sinceridade, é oferecer exatamente esse discernimento na hora de uma votação, por exemplo. Ah, Mário, mas daqui a pouquinho você vai ter que acompanhar o partido ou a decisão e tal. Muito bem. É uma decisão. Eu preciso vivenciar isso. E perceber se eu não tenho formas de convencer o partido de que o partido não está certo. Por exemplo. Porque não adianta vir dizer só que o partido manda você tem que fazer. Eu tenho a impressão de que deve haver uma bela discussão antes de se decidir algo que porventura venha a ser de uma decisão partidária. Mas eu sei que também é algo muito novo pra mim. Então, o meu compromisso primário é esse. Eu não vou modificar minha maneira de ser, de agir e de pensar. Sob pena de ir embora pra casa, se for o caso. No meio do caminho e dizer, olha, não dá por quê. Mas eu vou dizer por quê. Podem esperar que eu não... De graça eu não vou sair, mas nem a pau. E o que que tu acha da situação atual em relação a candidatos da presidência? Assim, tu acha que o brasileiro tá ferrado? Tu acha que... Sei lá. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a situação em que nós nos encontramos não foi provocada por nenhum dos dois candidatos. Foi provocada pela própria população brasileira. Em parte, por tudo que nós já discutimos até agora. Eu lamento. Eu não vejo com bons olhos a existência de uma bipolarização. É como se um lado fosse bom e o outro ruim, ou um lado fosse bom e o outro ruim. Quando, na verdade, sabemos nós que existem coisas boas nos dois lados. E existem questionamentos nos dois lados. Quando alguém vem e me pergunta uma coisa ou outra, eu digo, pô, só tem as duas opções? Eu sou obrigado a escolher uma das duas? Não tem uma terceira via? Mas, pô, por incompetência de quem? A gente mesmo. Dos políticos desse meio campo. É, e da gente que votou neles também. É, mas aí nós votamos lá no começo. Por que é que estamos na situação? Eu sei que é muito difícil na política partidária você conseguir raciocinar assim. Eu lamento que nós comecemos a chegar a essa bipolarização como se não existissem outras opções e lamento dizer que não é fácil encontrar outras opções. Os próprios integrantes da chamada terceira via estão encontrando dificuldades para se decidir quem vai ser. Porque tornou-se muito forte essa polarização. Particularmente, eu não gosto dessa polarização. E confesso que não me lembro de ter contribuído para que ela chegasse a ser o que é. E gostaria muito que tivéssemos mais personagens fortes nesse país para poder ofertar uma opção que se fosse duas ou outras. E para mais pessoas se sentirem representadas. E talvez a gente vá cair na primeira pergunta que você me fez. E eu não estou me colocando aqui na condição de intermediário, não. Mas por que esse candidato? Gostou desse corte? Se inscreve no canal.